Descendo uma serrinha Agora quatro e meia da madrugada Já estou desde as três Vou tentar chegar mais cedo lá Pra ver se descarrega mais cedo Os teus olhos eu fui amar privado Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do teu amor Quero que fui teu amigo Na alegria e nas horas